O que eu disse, eu rio tudo longe, só tem tudo lá Liga a porta, eu ligado, cinto as vacas Em cima da mesma porta, saquei mensagens e telegramas Que se procedem, fugirem e sobrem Vem o dinheiro, vem o seu CVS Eu não sei que agora é o meu nome Vamos lá nas festas, vem a cama Acho que eu fui pegado Vem meia agora, eu vou embora Hoje eu estou agressado Já vu a minha espécie, é a meia, eu vou prazer Mas eu não sei que agora, eu já quero queira São them, são them, são them, são them Vakas, vengas, vengas Vakas, vengas, vengas Vengas, vengas Vengas, vengas Eu não eram, mas eu não te amo Não há mais letra, ele dá pra lá A gente tem que dar a dor Vinte das horas, eu vou embora Hoje eu vou acabar De volta com a graça aí Vinte das horas, eu vou embora Vinte das horas, eu vou embora Vinte das horas, eu vou embora Se inscreva. 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 Se inscreva.